Ainda em Tocantins, a presidenta Dilma disse que a redução dos impostos vai ser uma das maiores lutas para o próximo ano, como medida para fortalecer a economia. A economia nós estamos resolvendo em muitos lugares, baixando os juros, fazendo o câmbio ser um câmbio mais real, assegurando redução nas tarifas de energia, diminuindo os impostos, o que é muito importante para o país, inclusive eu quero dizer que no próximo ano essa vai ser uma das minhas maiores lutas, a redução dos impostos no nosso país.